O Ministério da Educação lança um concurso de vídeo para escolas que estejam participando da Semana Nacional de Mobilização da Família e da Comunidade Escolar pelo combate ao Aedes aegypti. A disputa, que será dividida em duas etapas, tem inscrições gratuitas e podem ser feitas de 18 a 31 de maio. Pode ser inscrito apenas um vídeo, que deve ter no máximo 90 segundos de duração e captado por aparelho de telefone celular ou câmera digital doméstica com boa qualidade de imagem e som. Saiba mais em www.mec.gov.br.